Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal. Se você é né, já se inscreva, já comenta, já deixa o seu like, vamos trocar aquela ideia monstra aí né galera. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar uma outra parte do meu carro, do meu golzinho quadrado que eu quero trocar galera. Eu fiz alguns vídeos anteriores falando sobre o retrovisor, sobre a trava da porta, e falei, vou fazer mais um, mais um para mostrar outra coisa que eu quero trocar no gol quadrado, só que agora eu não vou, acho que procurar o original mesmo tá, vou procurar um que eu já vi na internet, acho que vai ficar bacana, acho que vou até colocar a foto para vocês aqui ver, que vai ser o meu, meu espelho, é espelho, olha, o espelho toda hora falando em espelho, é meu farol, farol lá do esquerdo cara, está com um problema, na verdade Deus, e quando eu peguei esse carro na verdade né, a primeira coisa que eu fiz no golzinho, lá em 2017, foi pegar e trocar ali as lâmpadas, aí eu acabei colocando a super branca, aí do lado direito eu coloquei ali sem nenhum problema, do lado esquerdo a lâmpada não queria sair, eu fui tentar tirar, tentei umas duas vezes tirar, na terceira vez que eu tirei, ele acabou ali quebrando o suportezinho, aí como bom brasileiro né, já peguei, fiz uma gambiarra ali, coloquei uma fita para segurar, e era só para segurar por enquanto, já faz dois anos que está segurando, entendeu, e até agora eu não, olha o ônibus passando aí, esperar um pouquinho, faz dois anos que ele está daquele jeito ali né, daquela forma ali, segurando aquela fita, desde que eu coloquei a primeira vez, aquela fita não saiu mais do lugar, e eu não mexi mais, acabou ficando, ah, sem grana também para mais um carro, galera, eu não li que eu moro aqui na principal, então, agora eu vou gravar aqui em casa, direto vai passar carro, ônibus, barulho aqui mesmo, moto, totalmente estraladinha, fazendo barulho pra caramba, mas voltando aqui então galera, aí eu vou mostrar para vocês como é que está meu retrovisor, e porque, de novo o retrovisor, meu Deus do céu, é meu farol, porque eu quero trocar e não quero procurar o original, eu quero colocar um que eu vi diferente, acho que está bacana também, que é aquele com as lentes cristais né, tanto o piso como também o farol ali, vou mostrar para vocês aqui agora, então galera, como eu estava falando para vocês aqui né, esse aqui é o meu farol que está no golzinho, vou mostrar para vocês aqui ó, esse aqui é do lado direito né, ele está bem centralizadinho também né, e esse aqui, deve ser o original do carro, que eu peguei eles assim já mesmo, certo, então eu não mexer nessa parte aqui do carro, você vê bem ele aqui ó, acho que esse aqui é o farol original do golzinho quadrado ano 91, se vocês verem ele aqui por dentro, vou tentar mostrar para vocês aqui ó, está certinho cara, não tem nenhum problema com ele, está bom para caramba, tanto é que quando for trocar, eu acho que vou pegar esse aqui, vou acabar vendendo né, ou segurar, vou acabar vendendo esse do lado aqui direito, tanto bom, tanto o farol dele aqui está bom né, tanto aqui a parte do pisca ó, e até que está bem centralizadinho aqui né, está bem bacana do lado direito, o problema mesmo galera, é do lado esquerdo ó, vou mostrar para vocês aqui ó, eu já queria trocar ele né, e colocar na posição na verdade, eu só ia colocar na posição ele aqui ó, porque está bem descentralizado ó, vocês veem aqui, vocês vão conseguir pegar bem certinho, que aqui tinha que estar bem rente né ó, com o pisca, ele está bem descentralizado ó, vocês veem aqui também ó, a diferença né, aí o que eu ia fazer, eu ia arrumar ele aqui e deixar ele centralizadinho, só como eu falei para vocês, é, lá em meados de 2017 né, fui trocar ali a lâmpada dele, colocar a super branca né, e é o que aconteceu, vou mostrar para vocês aqui agora, ele acabou quebrando aqui ó, o suportezinho que segura aqui o farol, entendeu, aqui da parte, que quebrou ele que eu fui tirar, aí o que acontece, essa fita aqui que eu coloquei aqui galera, faz uns dois anos que está aqui nessa mesma posição, que eu coloquei e não tirei mais, entendeu, então agora eu vou com, ó mais um carro passando aí, busão agora na verdade, esperar ele passar, só para finalizar aqui galera, então agora eu vou comprar aqui o farol né, comprar o par de farol para o golzinho quadrado aqui, já vim no Mercado Livre também, qual que eu quero pôr, acho que vou colocar para vocês aqui a foto, para vocês verem também, eu acho que vai ficar bacana, aquele farol que ele é, a gente fala que é cristal né, que ele é, acho que é todo liso aqui, e o pisca também, ele é todo branco, todo cristal também, mas aquele é esse amarelado, não sei se é proibido ou não, mas eu achei legal, eu vou pôr, o carro já está rebaixado mesmo, se parar em uma blitz, vai ser só mais uma coisa a mais né, então é isso aí galera, valeu, obrigado por ficarem até esse vídeo, se você é Nesco já se inscreva, deixa o seu like, comenta aí para nós, o próximo vídeo que vocês querem que a gente faça, beleza então, valeu galera, falou até mais, tchau tchau.